O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. Os reitores da UFPR, UTFPR, UP e PUC se reuniram com a governadora do estado, Cida Borghetti. Durante o encontro, foi entregue um documento que recomenda a discussão sobre os impactos de um projeto de construção do complexo portuário no litoral do Paraná. Na segunda-feira, dia 14, os reitores Ricardo Marcelo Fonseca, da UFPR, Valdemiro Gremski, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Luiz Alberto Pilati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e José Pio Martins, da Universidade Positiva, entregaram para a governadora Cida Borghetti um documento sobre o complexo portuário de Pontal do Paraná. No comunicado conjunto, as universidades buscam o diálogo com o governo do estado, propondo a avaliação dos impactos socioambientais e o incentivo à transparência dos processos na construção do porto. O que as universidades estão externando é um conjunto de preocupações, estão externando que existem uma série de questões que, ao ver das quatro universidades, ainda não estão suficientemente desvendadas, e que, justamente, é necessário investigar melhor, que é necessário entender melhor o conjunto dos impactos e acreditamos que as universidades, pelas competências que têm, são aquelas que melhor têm condições, precisamente, de fazer isso. Então, no fundo, as universidades se colocam à disposição para entender essa complexidade toda para uma tomada de decisão posterior do governo. O objetivo da construção do complexo é a expansão da infraestrutura do porto de Pontal do Paraná, desafogando o tráfego da PR-412 e ligando a PR-407 à zona portuária. O fato é que nós, discutindo esse assunto, chegamos à conclusão de que é sério demais, complexo demais, e exige mais estudos, mais debates, mais informações para a tomada de decisões. Como o governo do Paraná está ali cotado para colocar entre 350 e 500 milhões, ele, mais do que ninguém, é interessado em que esses estudos sejam aprofundados. O documento alerta que os impactos podem ser tanto na preservação da natureza, da Mata Atlântica e da Ilha do Mel, quanto nas atividades comerciais da região e no deslocamento de populações indígenas e caissaras. Esta análise que nós fizemos, análise que prevê a questão dos impactos, que prevê a real necessidade ou não do porto, qual vai ser o impacto disso na Ilha do Mel, qual vai ser o impacto disso na Mata Atlântica que está lá, até que ponto isto vai trazer efetivamente uma recuperação econômica da região, que está precisando muito. O Quadrilátero Acadêmico de Pesquisa e Inovação, a união entre as quatro universidades, visa a cooperação técnica e científica para o desenvolvimento sustentável do Paraná. O Quadrilátero é uma proposta das quatro grandes universidades aqui de Curitiba, e a ideia é discutir, não politicamente, não através de interesses econômicos, e sim academicamente, com a competência que temos instalado, a viabilidade da proposta. Nós víamos com alguma reserva o assunto, não se poderia trabalhar de uma forma acelerada, e estamos nos disponibilizando, ou seja, tentaremos dar as respostas o mais rápido possível, mas hoje também dependemos do interesse do governo de querer essas respostas. O documento completo, com todos os apontamentos dos seitores, está disponível no site ufpr.br. O prédio do Diretório Central dos Estudantes foi reaberto nesta quinta-feira. Após passar por um longo período de reformas, o espaço foi entregue novamente à comunidade acadêmica e marcou os 70 anos de existência do DCE. Nestas sete décadas, foram muitas batalhas e um grande protagonismo na história do Estado e da capital, Curitiba. Foi do interior das universidades públicas brasileiras que tradicionalmente ecoaram os primeiros gritos de mudança em cada momento histórico social vivido pelo Brasil. O movimento estudantil reuniu em sua história jovens que fizeram parte das grandes transformações vividas pelo país. Ainda há muito a ser feito, falta muita coisa para o prédio ainda, a gente tem que colocar os móveis, cadeiras, para que os estudantes de fato utilizem esse prédio, mas ele já passa a ter um papel fundamental na luta do movimento estudantil da UFPR. Desde 2012, a UFPR vinha recebendo notificações do Corpo de Bombeiros e até mesmo das empresas de saneamento urbano e de energia, Sanepar e Copel, respectivamente, que alertavam quanto às condições precárias do antigo edifício e o risco iminente de incêndios ou acidentes. Uma ação que mobilizou diversos setores da universidade interditou o prédio e realizou obra de mais de R$ 500 mil para resolver os problemas. Hoje, o local foi reentregue aos estudantes. Esse prédio recebeu portas corta-fogo em todos os ambientes, foi instalada uma central de monitoramento e alarme para incêndio. A adaptação foi feita para dar segurança para o número de pessoas que vai poder circular dentro desse edifício. Na pauta de reivindicações do DCE, sempre se fizeram presentes o que hoje são direitos assegurados aos estudantes, como o acesso à alimentação barata e de qualidade, moradia e outros incentivos ao bom aproveitamento escolar. Esse é um lugar que, historicamente, é a sede do nosso DCE, que está fazendo os seus 70 anos. Eu acho que a política estudantil precisa de um lugar para que ela possa desempenhar aquilo que é a sua função. Nós vivemos um período complexo em que a mobilização estudantil é uma força política fundamental. E a gente tem quase 4 mil estudantes só nesse prédio. São mais de cerca de 2 mil estudantes na Santa Santidade, sem contar os estudantes dos outros campos. São coletivos anarquistas, grupos comunistas, socialistas, inclusive liberais, que vão poder utilizar esse prédio para se organizar, para realizarem debates, para organizarem as lutas que tiverem para o prédio. Esse vai ser um espaço para os estudantes. O projeto de extensão A Escola na Prevenção ao Uso de Drogas na Perspectiva da Redução de Riscos, desenvolvido pelo Departamento de Teoria e Prática de Ensino da UFPR, está em busca de novos voluntários. O projeto visa contribuir para a criação de programas antidrogas nas escolas públicas. A demanda pelo projeto cresceu e, por isso, é necessário mais ajuda. Os voluntários podem ser dos cursos de licenciatura de áreas como terapia ocupacional, psicologia, direito, medicina e serviço social. O projeto propõe ações como grupo de estudo, rodas de conversa, produções de materiais didáticos e pesquisas. Os interessados devem enviar seus dados pessoais, histórico escolar ou comprovante de matrícula com carta de intenção para o e-mail da professora Dulce Dirklair. O e-mail é dirklair.com.br Vários projetos de pesquisa do setor de Paulotina estão participando de um importante evento de inovação tecnológica no Oeste do Estado. A cidade de Cascavel recebe a InovaCities, evento de inovação tecnológica da região Oeste do Paraná. A feira, que começou na quinta, dia 17, dissemina a cultura de inovação com representantes nas áreas de tecnologia, automação, robótica, ambiental e rural. A UFPR está presente na feira por meia da Agência Inovação, representada em Paulotina pelo professor Alessandro Sato. Em 2018, a UFPR conseguiu aumentar o número de projetos do setor Paulotina no evento e, para o professor, a feira é uma oportunidade de divulgar as pesquisas desenvolvidas na universidade. Ano passado, a gente tinha só um projeto do setor e, esse ano, a gente conseguiu levar oito projetos. A expectativa é divulgar o que está sendo feito aqui pelos professores do setor e muita gente aqui trabalha com inovação e, muitas vezes, acaba não conseguindo divulgar. Então, a expectativa é mostrar tudo o que está sendo feito aqui e, quem sabe, ano que vem, levar mais projetos e ser convidado para participar de novo. Os projetos levados pelo estande do setor Paulotina abrangem áreas diversificadas da pesquisa e do conhecimento. Alessandro é pesquisador na área de fruticultura, pelo Departamento de Ciências Agronômicas do setor e também é colaborador de um dos projetos levados para a Nova Cities, junto com os professores Aline Marquise e Fabiano Bisinela. Tem bastante projetos da área de licenciatura, da biologia, do pessoal de exatas, do pessoal da química, da engenharia. Tem bastante projetos. Está bem diversificado. Para os interessados, a feira Nova Cities tem entrada franca e o evento vai até o domingo, dia 20. Nessa semana, aconteceu no Centro Politécnico a inauguração do NUPRA, o Núcleo de Pesquisas de Relações Raciais, Ciência e Tecnologia da UFPR. A iniciativa é uma união entre o NEAB, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e alunos e professores do Campos Politécnico para viabilizar estudos que ligam questões raciais e temas ligados à tecnologia da informação. Hoje está aqui com a gente dois integrantes desse grupo, a Ana Carolina Barbosa e o Atna Itiala, e eles vão falar um pouquinho com a gente sobre esse núcleo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, a gente queria começar perguntando de onde surgiu a ideia de criar esse núcleo? Então, a primeira pesquisa desenvolvida pelo núcleo, envolvendo relações raciais e tecnologia como um todo, foi com a minha pesquisa em 2015. No final, eu sou cotissacial da turma de 2013 de um curso de engenharia mecânica noturna. E, enfim, essas demandas, essas informações, elas sempre foram do meu interesse, né? Tipo, por questões óbvias aí que tocam a minha realidade, mas também eu vejo como uma forma de uma complementação para além da minha formação técnica. E aí eu já tinha acesso a esses conteúdos antes de entrar na universidade, dentro da universidade que vai ser esse turbilhão de informações ao mesmo tempo. Eu acabei tendo um contato inicialmente com o GER, que é o Grupo de Estudos Raciais do Direito, e nesse primeiro ano eu já trabalhava, em período integral, né? Tipo, de segunda a sábado, e tinha as aulas à noite. Aí, no final de 2013, eu terminei, eu acabei fazendo a escolha de somente estudar, e me aproximei mais ainda, né? Tanto do NEAB, quanto do, enfim, desses outros espaços que produziam conhecimento, informação sobre relações raciais. E aí, dentro do NEAB, eu conheci a professora Rosa Amália, que estava terminando o seu relatório de pós-doutorado. E aí eu manifestei meu interesse em começar uma iniciação científica. Ela perguntou se eu não tinha interesse de fazer iniciação científica na minha área também. Ela acabou fazendo conexão com o professor Ramon, que eu ainda não conhecia, que é do meu curso também, ele lecionou o meu curso em engenharia mecânica. E ela ofereceu a possibilidade de eu estar também desenvolvendo uma pesquisa na área de relações raciais. Eu topei na hora, e comecei a partir daí, em 2014, no final de 2014, 2015, a desenvolver essa pesquisa, né? Que foi um... O tema ainda continua sendo o mesmo até então, né? Da área de pesquisa em relações raciais e tecnologia da minha parte. Que é a contribuição da população negra no desenvolvimento tecnológico, né? E, ao mesmo tempo, comecei no Laboratório de Expressão Térmica e Soldagens Especiais do Departamento de Engenharia Mecânica, a fazer iniciação científica também com o professor Ramon Paredes, lá dentro. E aí, enfim, essa conexão com outros estudantes que aí estavam vivendo as minhas realidades, aí me aproximei da Ana Carolina, da Larissa Ribas também, que é minha colega lá na Engenharia Mecânica, e, ao mesmo tempo, fora do curso de Engenharia Mecânica, também a minha participação, né? Em vários espaços que também envolvem a temática étnico-racial, tanto culturais quanto políticas, e foi se desenvolvendo aí, e a gente foi conseguindo também criar uma rede, entre os meus colegas, dentro e fora do curso de Engenharia Mecânica, que puxou a Ana Carolina, puxou a Larissa Ribas, daí hoje a gente tem 10 pesquisadores orgânicos mesmo, desenvolvendo tanto pesquisa na área técnica em cada sua formação, quanto em relações raciais também. Qual que vocês acreditam que seja a importância desse núcleo para a universidade? O núcleo, ele vem trazendo uma luta contra o epistemicídio e resgatando também a nossa história. Para além disso, ele traz uma interdisciplinalidade do estudo de relações raciais, que vem sendo ignorada pelo longo dos tempos, e a gente vem trazendo que sim, mesmo dentro da tecnologia e das ciências ditas exatas, a gente tem sim que ter essa preocupação com raça, a gente tem que ter uma preocupação sim com o lado social. E qual que é a relação, como que a área da tecnologia da informação pode auxiliar nessas questões? Não só a tecnologia de informação, mas também todas as áreas do conhecimento, elas têm, não só auxiliam, mas também tem essa responsabilidade de produzir informação e conteúdo sobre. O conteúdo, ele é referenciado, então ele também precisa ser etnicamente referenciado. Ou seja, para que e para quem eu produzo essa informação, essa tecnologia, todo esse conhecimento? E como que a tecnologia, não só de informação, mas como todas as áreas do conhecimento, podem contribuir com isso, é se comprometendo, assumindo a responsabilidade para si, de também envolver relações raciais dentro dos seus currículos. E aí, a parte interessante do MUPRA acaba sendo que a gente, dentro da tecnologia, que acaba sendo abstrato para quem se nega a conhecer o que é esse campo do conhecimento de relações raciais, de saber qual é a relação disso, a gente mostrando o que é possível fazer dentro da tecnologia, é um exemplo para toda a universidade que é possível a gente relacionar toda e qualquer área do conhecimento com relações raciais. É um compromisso que já é a função social da própria universidade. E quais são as principais ações que esse núcleo pretende realizar? A gente tem a ambição, o objetivo de ir para além da ciência tecnológica, que é onde a gente está instaurado. Claro que a gente ainda está, no começo, temos organicamente envolvidos três cursos das engenharias, que é engenharia civil, engenharia química e engenharia mecânica. A gente quer expandir para todas as engenharias, mas para além disso, a gente quer expandir também para as outras áreas de conhecimento. Dentro do centro politécnico, a gente tem alguns setores ali, ciências biológicas, áreas da ciência da saúde, ali perto da gente, do campus botânico e sept, a parte de produção cênica e ciências sociais aplicadas e tudo mais, do tecnólogo, e a gente percebe o interesse também dos estudantes em se aproximar do núcleo de pesquisa e relações da ciência e tecnologia. De ter também espaços desses dentro do seu próprio curso, dentro do seu próprio departamento, no seu setor. Então, a nossa ambição, nesse sentido, é espalhar, multiplicar espaços como esses. Então, é isso. Obrigada pela participação de vocês dois. Bom, para mais informações sobre o NUPRA, é só entrar no site www.nupraofpr.icsite.com barra NUPRA UFPR. O curso de enfermagem da UFPR utiliza simulações clínicas bastante fiéis à realidade, como uma forma de aprendizado e desenvolvimento de habilidades, competências e competências para os estudantes. O cenário é um hospital. O paciente passa mal e logo os enfermeiros tentam ver o que aconteceu. A situação parece real, mas não é. Estamos em uma sala de simulação do curso de enfermagem da UFPR. As simulações são feitas para que estudantes de enfermagem possam avaliar quadros reais de pacientes em um cenário original de um hospital. Esse tipo de simulação já é utilizada em países como Canadá, Estados Unidos, China, Austrália e Portugal. As simulações têm sido de bastante importância no ensino de novos enfermeiros e também no desenvolvimento de pesquisas. A simulação clínica de alta fidelidade é uma importante estratégia de ensino que tem sido utilizada mundo afora para propiciar o estudante de graduação na área da saúde, sobretudo aqui a gente está falando da enfermagem, vivências muito parecidas com as que ele teria no ambiente real, no sentido de ele poder atuar e desenvolver as suas competências e ao mesmo tempo garantir a segurança do paciente e também a possibilidade dele treinar várias vezes em um determinado cenário. As simulações em alta fidelidade são feitas com manequins que simulam aspectos fisiológicos de um paciente real. Além disso, elas também são feitas com atores, mas sem que o paciente corra nenhum tipo de risco. Na realidade, a gente tem tentado implantar gradativamente essas estratégias de simulação do currículo de graduação. Nós temos um simulador que simula realmente um paciente, ele tem respostas fisiológicas, é possível verificar a pressão arterial, modificar parâmetros. É claro que o ator é uma pessoa real e vai depender muito de qual é o objetivo desse cenário, o quanto o estudante precisa ou não interagir com esse paciente, mas ambas as estratégias são possíveis. As simulações também fazem parte de um projeto de pesquisa de mestrado que avalia a ansiedade e o estresse do aluno no primeiro contato com o paciente, além de um projeto de doutorado que estuda o uso dessas simulações na graduação de enfermagem. Fizemos um ensaio clínico randomizado comparando dois grupos, um fez simulação de alta fidelidade e o outro grupo fez o ensino tradicional onde um aluno avalia o próprio colega. E nessa comparação nós percebemos que a simulação ela causa ansiedade, mas ela diminui a ansiedade quando em contato com o paciente. A programação desse final de semana tem vários eventos para quem gosta de música, teatro e gastronomia. Quer saber mais? Então dá uma olhada na nossa agenda cultural. A Orquestra Filarmônica da UFPR inaugura sua temporada de 2018 com uma apresentação nesta sexta, dia 18, às 20 horas. Serão executados o Concerto para Fagote de Mozart e o Prelúdio de Tristão e Zolda de Wagner, além da oitava Sinfonia de Beethoven. O concerto será na Comunidade Redentor, localizada na rua Trajano Reis, número 198, a entrada é gratuita. No sábado e no domingo, a Praça Ipingaus, localizada no Juvevê, recebe mais uma edição da Feira Gastronômica organizada pelo Alto Juvevê Gastronomia. Nesse final de semana, a edição do evento se chama Piquenique. A feira começa às 11 horas da manhã e acaba às 19 da noite, nos dois dias. Na sexta e no sábado, o Teatro Sérgio Portão recebe o espetáculo O Que É Que a Maria Tem? Às 16 horas. A apresentação tem autoria da companhia Analgésica Adalgisa e constrói uma história repleta de cores e musicalidade a partir da biografia da cantora Carmen Miranda. Os ingressos têm os valores de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,50. A venda será realizada na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. Todos os anos, milhares de estudantes se formam aqui na UFPR. Com certeza, é um momento importante e sem igual na vida de qualquer universitário. Se você já se formou ou ainda vai passar por essa emoção, não pode deixar de ver esse vídeo emocionante que encerra a nossa edição de hoje. Ele foi feito pela turma de formandos desse ano de comunicação social. E mais que uma lembrança, é também uma declaração de amor pela nossa universidade. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da nossa TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o nosso jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Faculdade é sempre uma jornada ao desconhecido, né? Mas é no bom sentido, assim. Eu acho que eu não tinha muita expectativa concreta do que eu ia encontrar aqui, mas foi um aprendizado e uma maturidade sem tamanho, assim. Não esperava muito do Federal, só que era um sonho. Foi meu primeiro sonho que eu realizei sozinha. Federal é Federal, né? Todo mundo um dia tentou estar aqui. Foram cinco anos muito marcantes pra mim. A faculdade moldou muito quem eu sou hoje. Teve um grande peso na minha vida, assim. O que eu mais gostei da UFR são as milhares de coisas que a gente tem pra experimentar. Eu entrei aqui esperando me formar como profissional e a Universidade Federal do Paraná me surpreendeu muito, me ensinando muita coisa sobre a vida, me ensinando muito sobre cidadania, me ensinando muito sobre pessoas e eu saio com uma cabeça muito diferente do que o que eu entrei. Eu me descobri dentro da faculdade e antes eu era uma pessoa completamente diferente e eu sinto que hoje eu posso ser eu. Eu carrego a certeza de que a educação é uma forma de transformar as pessoas. Daqui da universidade eu vou levar o ambiente acadêmico. Todo o aprendizado que eu tive com tudo, enfim, tanto pessoas quanto professores quanto eu me virando sozinha e tendo que me virar sozinha e correr atrás. Acho que a apresentação do TCC é uma coisa que todo mundo vai lembrar. A apresentação do TCC tirou um peso das minhas costas, assim. A realização de estar entregando, de estar apresentando o trabalho no final desse processo todo foi muito legal e muito importante. Eu acho que da faculdade eu vou levar para a minha vida a garra que a gente tem que ter para conseguir o que quer e que a gente nunca pode se menosprezar. A gente sempre tem que reconhecer as nossas capacidades para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente sempre deseja. São inúmeras as experiências e os momentos que são marcantes e que eu vou carregar e tenho certeza que eu vou sentar um dia com os meus netos e vou falar, olha, vou contar uma história para vocês. São viagens, são pessoas, são transformações que aconteceram. A Federal me marcou em muitos momentos. Um deles que posso levar com certeza para a minha vida inteira foi a questão da diversidade. Entender a diversidade do mundo, das pessoas, das situações. Eu lembro que eu pensei, nossa, eu estou entrando no mundo novo e é o mundo que quer que eu esteja aqui dentro. Acho que isso foi a coisa que mais me marcou na faculdade, foi conhecer outro mundo que eu nem sabia que existia. A Federal, ela é estudo, sim, mas a Federal também ela é amizade, é respeito pelas diferenças. E é isso que eu vou levar para o resto da minha vida. As pessoas que eu conheci, que tenho no meu coração e quero levar para a vida inteira. Eu vou levar para sempre a oportunidade que eu tive de estudar numa universidade pública e de ter tido a educação que eu tive. aachtet. E aí 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 Obrigado.